A dificuldade para respirar, a minha voz já não saía direito. Solange Almeida está atualmente submetendo-se a um tratamento especial devido às consequências de sua dependência de cigarros eletrônicos. Ela abordou esse assunto em uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, neste último domingo. A cantora revelou que começou a utilizar cigarros eletrônicos sob a influência de amigos. Eu fui usuária do vapor durante mais ou menos oito a nove meses. Aquela coisa de ver um amigo usando, eu nunca tinha usado. E aí vi, e aí não, sol não tem problema. É água, isso aqui é água. Na base de água não tem nicotina. Hoje, ela está em um processo de fonoterapia para sua recuperação, pois experimentou dificuldades respiratórias e notou mudanças em sua voz. Comecei a sentir dificuldade para respirar. A minha voz já não saía direito, já não era mais a mesma. Aí foi quando eu fiz o exame aprofundado e descobri que eu estava com uma lesão nas cordas vocais e mais ainda no pulmão, né? Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.